E aí galera, beleza? Bom, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Native UI e Script Como vocês sabem, a gente já fez vários vídeos sobre Native UI aqui no canal Desde os primeiros, onde a gente alterava textura Depois a gente passou a alterar números Depois eu mostrei pra vocês como alterar Visible e tudo mais E por último a gente teve a Native UI sem Script Uma nova ferramenta que veio aqui pro Spark Onde a gente não precisava mais de Script pra poder criar a nossa Native UI Mas o que acontece é que nas últimas semanas Teve um bug e eles pararam de funcionar Todas as Native UI Vai ser resolvida em breve Mas deixou em aberto uma nova forma que a gente poderia criar Pra poder resolver esse problema de vez E também pra algumas outras possibilidades que você pode ter Por exemplo, nessa Native UI aqui do Picker Você tem apenas 10 opções E você não consegue ter mais do que 10 opções Já no que vocês estão olhando aqui no meu script Eu estou utilizando 30 opções E eu vou mostrar pra vocês também como é fácil Pra gente poder editar e mexer aqui Pra isso, eu vou criar aqui um novo projeto Então, tá aqui o novo projeto Vou só adicionar aqui um Face Mesh de Retouch Retouching 25 Ok Material Retouch Face Mesh Retouch Eu acho super importante que vocês mantenham organizado Pessoal Pra que depois você encontre mais fácil Os materiais que você está procurando Tá Tendo o tamanho do seu projeto Vai ficando complicado pra você saber exatamente O que é cada coisa Se você não nomear exatamente Então, agora o que a gente precisa é do nosso script A gente pode fazer de duas formas Você pode tanto vir aqui Criar o seu script E depois ir lá copiar o código que eu vou te dar E jogar aqui Ou você pode simplesmente pegar lá na pasta Onde está o seu script E arrastar ele aqui Então, pra você baixar Eu vou deixar aqui o link De dois Githubs Esse aqui é o Github original Da pessoa que disponibilizou Chama Tomaz Pietravalo Então, esse aqui é o link Eu vou deixar lá pra vocês Tem também uma explicação em inglês Mas o que eu fiz foi traduzir pro português Pra facilitar pra vocês Então, eu vou deixar o meu Github também Tá aqui, native UI script E vocês podem utilizar ele também em conjunto Com aquele outro material De um tutorial antigo Onde eu passava pra vocês aqui Os botões .zip E são essas imagens aqui Aqui, botão do 1 ao 10 Que você pode utilizar nos seus botões lá Caso você não tenha e não queira fazer Então, é esses aqui que a gente vai utilizar Ok, agora vamos voltar aqui A primeira coisa que a gente tem que portar É o nosso script Então, eu vou vir aqui No meu script Vocês vão na pasta de download Onde vocês baixarem o script E simplesmente arrastam aqui pra dentro E ele vai aparecer aqui de cara Que nenhum ícone foi encontrado E aqui fala pra você também Exatamente como devem ser os nomes dos ícones Do jeito que eu deixei aqui Tá, então deve ser botão 0 Botão 1 E botão 2 E assim, em sequência O primeiro nome A primeira letra Não pode ser maiúscula Tem que ser minúscula Senão, não vai funcionar E então, vamos importar Agora os botões Texturas Vou pegar aqui Todos eles Vou arrastar aqui pra dentro Ok Já foram importados O que eu preciso fazer agora Que é super importante É ativar o No Compression Se você não ativar o No Compression Eles não vão aparecer E não vai funcionar A sua Native UI Então eu vou ativar aqui No Compression Ok E agora mais uma coisa Pra poder já aparecer os botões Aqui e a gente começar A trabalhar com eles É vir aqui em Project Edit Properties Capabilities Native UI Control E ativar o nosso Picker Então, ativamos aqui Já está aqui Os nossos botões Vocês podem perceber Que não está aparecendo ainda Porque a gente tem que ajustar Um último detalhe Dentro do nosso Script Então, agora eu vou Trabalhar aqui no Script Eu vou clicar aqui Pra abrir ele O que eu estou utilizando Aqui, pessoal Se chama Sublime Text Tá Ele é um Aplicativo pra Pra Script Coisas do tipo Mas, se vocês não quiserem Baixar nada Pra poder instalar Você pode vir aqui Em Review Em Explorer E abrir com E abrir também Com o bloco de notas Então, você pode vir aqui Abrir com o bloco de notas E vai aparecer aqui também Do mesmo jeito O que a gente vai alterar É aqui embaixo Picker.init E aqui a gente Pega todas as texturas E procura entre elas Todas que tiverem Com esse nome Então, aqui está como zero Eu vou colocar como botão E é Como botão Que eu vou deixar pra vocês Padrão Lá no script Lá no GitHub Então, já vai vir Como botão E aí, vocês podem utilizar Junto com aqueles botões Que eu vou deixar disponível Lá E agora eu alterei Lá pra botão Dei Ctrl S pra salvar Vocês conseguem ver Que já apareceu aqui Nossos botões E o aviso Que a gente tem aqui É que ele está tentando Pegar o valor de index Do script E não está conseguindo Porque a gente Na verdade A gente não está Extraindo esse valor Então, o que eu tenho Que fazer agora É vir aqui em script E eu vou vir aqui Em From script Ou seja, eu vou pegar um valor De dentro do script Pra fora Eu vou vir aqui Criar um number E esse aqui Vai se chamar index Beleza Criei O que eu preciso agora É só É vir aqui em interactions Producer patch E create E já está aqui Vocês podem ver Que tem o index Ele vai funcionar Da seguinte forma Se eu criar um value Ele vai pegar os valores Ele vai pegar os valores E aí eu consigo Ir mudando aqui Ele vai alterando Para mim Aqui dentro Bom Outros botões Que eu posso usar Também É que você pode Criar aí também Vou mostrar para vocês Os outros botões Que eu tenho aqui Eu vou pegar aqui São 30 botões Ele vai dar uma Travadinha no computador Quando estiver importando Isso é normal Isso é normal Ok Já importou Lembrando que sempre Que você importar As texturas Vim aqui Ativar o no compression Então eu já ativei o no compression As texturas estão aqui E o que eu preciso alterar Novamente agora É dentro do script Então eu vou abrir Meu script E lá no finalzinho Onde está o botão E agora Eu vou substituir Isso aqui Pelo O nome Desses meus botões Aqui Então vocês podem ver Que é 003 001 002 Então eu vou colocar aqui Apenas o 0 Então É isso E agora está funcionando Aqui Todas as minhas opções Vocês podem ver Ali embaixo Se eu clicar no 30 Vai aparecer aqui Como input 29 Lembrando que no script Na programação A gente sempre começa Com o número 0 O primeiro número É sempre 0 Então 0 1, 2, 3, 4, 5 Se eu clicar nesse 1 Aqui Vocês vão ver Que o input dele Vai ser 0 E agora Se eu quiser Trabalhar Com visibilidade De objetos E tudo mais Basta que Eu crie Por exemplo Um plane Que vai ter Alguma frase Ou coisa do tipo Posso colocar ele aqui Duplicar Esse aqui Eu quero que ele fique aqui Duplicar E esse aqui Eu quero que fique Aqui embaixo Beleza Eu quero alterar A visibilidade Desses planes Para que ele funcione Ali no meu script Então Plane 1 0 e 2 Eu vou criar Eu vou criar aqui Um Equals Exactly Então quando for Esse valor do picker For exatamente igual Ao número Que eu colocar aqui Eu quero que ele ative A visibilidade Desse plane Para mim Já esse aqui De baixo Eu quero que ele ative Quando o valor For exatamente igual A 1 Já esse aqui Eu quero que ele ative Quando o valor For exatamente igual A 2 Não que isso aqui Aplique só a planes Tá pessoal Você pode colocar Qualquer outra coisa Tipo um face mesh Mesmo você pode Colocar aqui O visible Criar aqui E quando a gente Chegar nessa opção Ele aparece ali Tá Então Você pode alterar De qualquer jeito Aqui Caso você queira Ligar mais de um objeto Nesse aqui Você pode ligar também Por exemplo Esses dois planes Não tem problema nenhum Tá Caso você esteja Utilizando um option sender Por exemplo Você quer Utilizar vários loots Um option picker Você quer utilizar vários loots Você pode pegar aqui Esse index Passar aqui Lembrando que aqui Você pode aumentar Para a quantidade Que você quiser E para você Passar vários loots Você vai alterar aqui Para texture Então Você coloca aqui Como texture Você pode vir aqui Colocar as imagens Dos loots E aí Você vai passar Naquele lugar Onde fica o loot Lá embaixo Assim você não precisa Fazer o seu Fast Color loot Ou Hercules loot Mas face mesh Várias vezes Você vai precisar apenas Fazer uma vez Através desse option picker Aqui Você vai colocar as texturas Aqui E vai passar aqui Direto no loot Então você já vai clicando E elas vão ir mudando Também Bom pessoal Basicamente é isso Se vocês gostarem Não esquece de deixar o like E se inscrever no canal E também seguir a gente Lá no Instagram Arroba Sparker Tutoriais Então Valeu galera Falou E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau